Então pessoal, estamos aqui, primeiro dia de praia Meu marido aqui, com preguiça de entrar na água Entra na água, moço! Estamos na praia do Toa Toa Lindíssimo Maravilhoso, gente, Porto Seguro é vida É a vida que eu pedi pra Deus Ai, que delícia, primeiro dia de praia porque chegamos ontem e estava chovendo Aí ficamos só em casa, na piscina Maravilhoso Gente, estou aqui na praia de Trancoso Um mar espetacular Não vou filmar as pessoas da mesa porque elas não querem, só o meu marido E é normal, quem é o youtuber sou eu, não é eles Mas quero depois mostrar pra vocês a estrutura dessa praia aqui Gente, ela é lindíssima Ela pega, eu não sei quantos compactos tem não Mas ela assim, ela é bem grande mesmo Pra lá é lindíssima, olha Gente, olha que espetáculo de praia Duas horas da tarde Meu marido, meu amor da minha vida Olha esse mar Vou tirar o foco das pessoas, porque eu nem conheço as pessoas, né Trancoso Eu adorei, amei Só que nas barracas eu acho assim que faltava mais funcionários Mas a praia é lindíssima A estrutura é ótima Gente, a gente está aqui enquadrado e trancoso Olha que casinha maravilhosa Todas coloridas Que meu marido me descreveu E aqui, ali é o que? O que que é aqui? Hã? As casinhas? As casinhas? Bora Bora? Conseguiu mesmo fazer o vídeo? Sim, estou fazendo Das casas As casinhas, várias casinhas Gente, está muito lindo Aqui é uma cidadezinha que se chama Quadrado E é tudo assim na terra Porque é para manter a tradição São várias casinhas lindas, né? Artesanatos É lindo aqui, maravilhoso Se eu enxergasse, mas tem aqui O meu marido que está me descrevendo Aquele lado? A igreja é lá Isso Ao fundo? Sim Então, no fundo tem a igreja Que são tudo antigos mesmo É muito lindo aqui Então, se algum dia vocês verem em Porto Seguro Vem em Trancoso, né? E aqui é uma cidadezinha Aqui é uma cidade, né? Uma quadrada Ou um bairro, não sei Mas é muito bonitinho Gente, essa praia é maravilhosa Aliás, eu não sei o nome da praia Eu sei que nós estamos na... Olha o mar Nós estamos na barraca do Zé da Sunga Do João da Sunga Olha que lindo essa paisagem De um lado é paisagem Do outro, um mar maravilhoso Não temos sol ainda Não temos sol ainda Ele está lá, ó Escondido Nas ruas Gente, está um vento aqui Olha o caçinho desse culto Na pastorela do alto Mas está um vento Último dia de férias Muito bom Muito lindo Essa internet aqui Acabou atrapalhando Porque o trem não vai, Zé Trava demais A gente estava ouvindo os clubes Toda hora a música pausava Hoje eu entendia Até menor, né, Mish? Estava molhando o bico, tá? O outro travou muito Esse aí é o YouTube, tá? É E não tocava, né? Está bom, né? My love for you You wanna love my mama I love you Won't be May I be so wrong I'm dreaming in dreams Bigger than me Taking my time Giving to me Paint my life Into a masterpiece Coloring it How I want it to be Won't stop Till I see What I want to see Oh, there's so much more That I feel I won't stop Until I uncover Oh, I believe In what I feel I won't stop Until I discover All that's beyond How am I?